Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra abrir essa caixa que a Reina das Aves me enviou. Caso você não conheça, a Reina das Aves é uma marca de rações para animais e hoje eu vou fazer aqui um unboxing. Bom, já tá tudo aqui posicionado, vamos começar a abrir. Essa é a caixa, olhando assim basicamente pra ela, de cima é essa visão que temos. Voltando aqui comigo pra eu conseguir mostrar direitinho tudo que tem dentro da caixa, eu tô com ela aqui. Primeiramente temos o Hamster Gold Mix Premium, alimento completo para roedores, indicado para alimentação de roedores de pequeno porte. E aqui está ele, essa é a carinha, é um mix de sementes, né? Muito legal. Na verdade temos outros 4 saquinhos de Hamster Gold Mix, olha aqui. Peraí que tem mais um aqui dentro. São 4 saquinhos de Hamster Gold Mix, teremos ração por bastante tempo, isso é ótimo. Aqui também temos um banho a seco, esse aqui eu vou usar pro gerbils, tem 700g, tem bastante. E aqui também temos o que parece ser uma caneca, tá embaladinha aqui. Vamos ver, eu vou tentar abrir com a mão aqui. Ah, que gracinha! É uma caneca da Reino das Aves, olha que lindo. Ó, tem o Reino das Aves escrito aqui e vários passarinhos aqui em volta. Ah, uma gracinha, né? Então temos 4 saquinhos do Hamster Gold Mix, um banho a seco e uma canequinha. E eu queria agradecer a Reino das Aves por terem me enviado, com certeza será bem útil. E se vocês quiserem entrar no site, ver os produtos, eu vou deixar um link na descrição pra vocês poderem entrar. E obrigada por terem assistido, até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus